Sei que nada sou, sei que nada tenho Muito longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça Eu não estaria aqui, sei que nada sou, sei que nada tenho Muito longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça Eu não estaria aqui, venha a ti Com o coração comprito Eu não estaria aqui, venha a ti Com o coração comprito Onde estou de parecer contigo Reza-me Me prostra aos teus pés Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser Cristo Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser como és Aleluia Ensina-me a ser Santo Aleluia Aleluia Jesus Ensina-me a ser como és Amém Aplauda o Senhor Aleluia 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 Aleluia